Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Guilherme Prata, sou professor da rede Cromos de Geografia e vou mostrar para vocês a questão 75 da prova amarela. Então pessoal, na questão 75, enunciado, a leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal tem o potencial de intensificar o processo de recarga de aquífero. Voltando aqui no quadro, você percebe que durante, na área de bacias naturais e floresta, o escoamento é menor, ou seja, vai ter maior infiltração. Isso ocorre também por causa da ocorrência da quantidade de raiz, que facilita a infiltração que vai recarregar o aquífero. Outra coisa que tem que ressaltar, nessas outras, você tem uma maior ocupação antrópica, o que acaba interferindo na infiltração.